Gente, o Bispo da Diocese de Três Lagoas conversou com a repórter Ana Cristina Santos e fez um apelo para que toda a sociedade colabore no enfrentamento desta pandemia. E a gente vai conferir isso agora. Oi, eu converso agora com o Bispo da Diocese de Três Lagoas, Dom Luiz Knup, para a gente falar um pouquinho desse momento que requer sacrifício de todos, para que as pessoas cumpram isolamento, todas as medidas de biossegurança, momento que, infelizmente, muitas famílias estão enlutadas, perdendo entes queridos para a Covid-19. E a Diocese, ela tem um papel importante, as igrejas têm um papel importante nesse momento, que também é de ajudar a conscientizar a população. Inclusive, a Diocese de Três Lagoas tem cobrado, cobrou, inclusive, o próprio governo do Estado para a conclusão do hospital regional, que é importante também para a saúde, para a ampliação, inclusive, do atendimento das pessoas. Bom dia, Bispo. Bom dia, Ana. É, de fato, um momento muito delicado em que nós vivemos. Pessoas que não encontram mais um leito nos hospitais, estamos aí acima dos 100% e bastante, vidas sendo perdidas a cada dia. E, nesse momento, nós precisamos, então, ter uma responsabilidade, todas as autoridades, porque elas estão lá não para fazer favor para a população, mas elas estão lá porque aceitaram assumir esse cargo. Então, responsabilidade, em primeiro lugar, das nossas autoridades. Mas, não basta só as autoridades, se a população, no geral, não tiver a sua colaboração, como a gente vê que muitos dos nossos cidadãos não estão, nesse momento, colaborando e a contaminação continua aí desenfreada com números alarmantes, vidas sendo perdidas aí quando não precisava disso. Então, nesse momento, a gente vê aí muitas iniciativas, mas, às vezes, sem somar iniciativas que, às vezes, se chocam umas com as outras. A meu ver, falta uma liderança capaz de conclamar todas as forças para uma mesa redonda, para uma conversa, para se tomar decisão com todas as forças apontando numa única direção. Por exemplo, é preciso, em primeiro lugar, discutir sobre essas vidas que estão aí sendo perdidas. Tem, segundo os profissionais de saúde, como se fazer algo para evitar para isso, precisa de alguns equipamentos que têm a possibilidade de ser chego lá, precisa mais pessoas para atuar ali, então, precisa ter um grande apelo junto aos profissionais de saúde, mas também precisa ter investimento, porque, se não paga aquilo nesse momento, os profissionais de saúde também não vão se arriscar ali. Mas não basta só abrir leitos, não basta só ter profissionais de saúde se a população não cuida, e se a gente não tem medidas eficazes para evitar esse contágio tão acelerado como está. Então, é preciso ter escalas aqui de discussão, por exemplo, discutir, então, essas pessoas que já estão infectadas, como nós vamos dar a elas um mínimo aí de dignidade. Sabemos que muitos vão a óbito e talvez a ciência não tem mesmo o que fazer, mas muitos podem ser evitados ou se pode dar um mínimo de dignidade para que ele morra com mais dignidade. E depois, como nós vamos frear um pouco essa contaminação, não vai ser como nós estamos vendo aí, as pessoas circulando, normalmente, parece que todo mundo é do grupo essencial. Depois, não basta essas medidas, as pessoas não dá para ficar em casa se não tem o que comer. É preciso pensar em medidas, então, para essas pessoas, por exemplo, um pequeno comerciante que depende daquilo ali, é preciso que os governos tomem medidas nesse momento para também ir ao encontro, ao socorro dessas pessoas, os autônomos, eles precisam comer e, nesse momento, não pode sair para trabalhar o que está sendo oferecido para essas pessoas, para elas não irem para a rua e depois nós temos aí e sabemos bem. Nosso sistema de saúde é sempre deficitário em termos de leitos. Se a gente pega aquilo que preconiza a Organização Mundial da Saúde, o número de leitos por habitante, nós estamos muito defasados. Com a Covid, estamos aí ampliando os leitos que precisam ser ampliados, por exemplo, no auxiliadora. Mas nós sabemos que já existe déficit de leitos. Então, imagina as outras doenças que também as pessoas precisam de um leito. Se vamos ocupando todos os leitos com o Covid e as outras pessoas, não é só o coronavírus que mata, é também as outras doenças, inclusive a dengue, que não está erradicada e que ainda tem um número crescente. Por isso, é legítimo o clamor que a sociedade está tendo para ter o hospital regional funcionando, que já era, segundo o cronograma, para estar pronto há algum tempo e que poderia, nesse momento, ter auxiliado muito esse momento que estamos vivendo, evitando mortes como nós estamos tendo aqui. Antes tarde do que nunca, que esse hospital, então, seja de fato colocado em funcionamento. Porque aqui nós temos um sistema, a saúde, as outras doenças estão represadas, precisarão de um local de atendimento e sabemos que a Covid está deixando muitas sequelas e, portanto, após pandemia, o número de pessoas que vão precisar de um tratamento será muito grande e, portanto, o que a gente tem aqui dos hospitais, dos leitos, não dará conta. Portanto, temos que já prevenir isso desde agora, para, de novo, não ter o colapso, de novo, vidas serem perdidas, como nós estamos vendo nos nossos dias aqui. Obrigada, bispo. Está aí, né? O bispo Dom Luiz Knup, palavra embasada de uma pessoa religiosa, de uma pessoa que não é da classe política, é importante a gente dizer isso, que é uma pessoa que está pensando na vida, pensando no próximo e é por isso que é importante, então, a gente trazer, inclusive, esta mensagem, essas palavras do bispo, nesse momento tão delicado dessa pandemia e a Diocese de Três Lagoas também, participando dessa cobrança para a conclusão das obras do Hospital Regional. Segundo o governo do Estado, as obras foram paralisadas, porque a empreiteira responsável solicitou um reajuste de valores. Então, logo isso seja concluído, esse processo, as obras, segundo o governo, serão retomadas. Eu volto aos estúdios.